Nós vamos iniciar o programa de hoje com um dado estarrecedor. Somente este ano no Brasil, 124 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram registrados por dia. Este recorte se torna ainda mais problemático quando falamos do Piauí, por conta da subnotificação. Por conta disso também, o Hospital Justino Luiz realizou uma capacitação com os profissionais de saúde para que eles atendam as vítimas de violência sexual da maneira mais adequada possível. Uma ação da CESAP promoveu um treinamento prático para os médicos e enfermeiros que trabalham no Hospital Regional de Picos. A capacitação teve como tema a coleta de vestígios em vítimas de violência sexual. Essas qualificações que a CESAP promove são para que os nossos profissionais estejam aptos a receber essa vítima no serviço e tenham o manejo de atender essas vítimas de violência sexual. A gente sabe que as vítimas de violência sexual são tanto homens como mulheres e é um tema muito sensível. Então a gente precisa qualificar os nossos profissionais para que as pessoas que sejam vítimas tenham o serviço como referência. O evento aconteceu na sede da Câmara Municipal como forma de humanizar e agilizar todas as informações necessárias em casos de abuso, reduzindo assim dificuldades legislativas e de divulgação do serviço. A dificuldade é realmente nessa questão da qualificação dos profissionais, a questão da legislação que ela sempre é volátil, ela muda o tempo todo, então a gente precisa estar sempre reafirmando, sempre se atualizando na questão da mudança de legislação, nessa questão da mudança de protocolos e a principal dificuldade é tornar esse serviço conhecido, divulgar esse serviço, fazer com que as pessoas tenham conhecimento da existência desse serviço. De acordo com dados da Coordenadoria da Sanvis, desde que o serviço foi implantado em Picos em 2016, em 2016, 1.098 casos de abuso já foram atendidos no hospital regional. Somente em 2023, 148 casos foram registrados de pacientes que buscaram o hospital para algum tipo de tratamento. Desses 148, 90% das vítimas são crianças e adolescentes.